Lagoa TV na cobertura do rodeio crioulo de tapes, oferecimento, lojas, quero, quero, fazer parte de sua vida é tudo pra gente. Panther Auto Peças, a qualidade e confiança que você precisa para o seu veículo está aqui. Galeteria do Talésio, muito mais do que um galeto. Escritório de Contabilidade, Paulo Gelon e Luciane, você e sua empresa merecem confiança. A Leandra Pelegrino, corretora de imóveis, o sonho de você e sua família, nós realizamos. Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, muito mais educação para seu filho. Brandão e Rocha Advocacia, profissionais atuantes nas áreas criminal, civil, trabalhista e previdenciária. Fundação Luzia Tejada e Faculdade São Brás, construindo objetivos. Rodeio crioulo de tapes tem uma coisa muito interessante e diferente aqui em tapes, pelo menos a gente nunca tinha visto. É uma carreta de banho da BNESUL, empresa que é de canoas e que presta esse serviço em todo o estado, principalmente em rodeios e também em eventos de motocross e muitos outros eventos pelo estado. E a gente vai conhecer como são esses banheiros com chuveiro quente, principalmente, gratuito. O banho aqui é oferecido pela própria organização do evento, através de contrato com a BNESUL. Então, o banho quente aqui, para tomar banho na carreta, é muito simples. Basta trazer os seus itens básicos de banho, como sua toalha, sabonete, shampoo e também a boa dica do pessoal aqui é que traga um chinelinho para tomar um banho legal aqui na carreta da BNESUL. Então, aqui no Rodeio Crioulo de Tapes tem de tudo para você. Aproveita e vem para cá! Aproveita e vem para cá!